Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Que tal ler um romance de graça? O Watchpad oferece uma biblioteca de livros na internet, que também está disponível para Android e iPhone. Para fazer o cadastro no Watchpad, você pode conectar sua conta do Facebook ou do Google ao site. Outra opção é criar uma conta com o nome de usuário, e-mail e senha. Depois, é preciso confirmar o endereço de e-mail. Agora que você já fez a sua conta, é só procurar livros no site e começar a leitura. O Watchpad, então, sugere algumas histórias e você deve selecionar no mínimo 3 títulos para concluir o cadastro. Digite na barra de pesquisa do Watchpad o nome da história e escolha o livro nos resultados de busca. Você pode adicionar o livro à lista de leitura para salvá-lo no seu perfil. Já o botão Read leva ao primeiro capítulo da história. Quando chegar ao final, um botão mostra qual é o próximo capítulo. Ele vai te direcionar à seguinte parte do livro e assim por diante. E aí, gostou do Watchpad? Fique de olho no Tech Tudo para mais dicas como essa. E aí, gostou do livro e assim por diante.